Equipe Mutuípe Bikes, esse é o quinto, 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 quinto encontro, cicloturismo de Mutuípe, forte abraço ao nosso amigo Macio, alô, contato e contabilidade, nosso amigo obrigado pelo apoio, meu parceiro, lojas Araújo, alô, supermercado, economia, oi, e venho com toda a equipe, forte abraço ao meu nosso amigo Sandoval, nossa amiga Charlene, Araújo, presente! Adi, sou Márcio Contabilidade, patrocinando a nossa festa, o nosso caderno, Alô, Sandoval, José Bernadette, satisfação em vermos novamente na nossa festa do ciclismo do Mutuípe, Alô, até o portão do vôlei! Forte abraço ao meu nosso amigo Davi Vaz, alô, sim, sim, não! Forte abraço ao nosso amigo que vem representando a Ana, Araújo, presente! Forte abraço aí, também as marchas Araújo, agradecendo os nossos patrocinadores, alô, Alô, até o portão do vôlei! O motocicleto está botado de ponta a ponta de ciclistas em toda a região, Isso aí, para o portão do vôlei, obrigado a todos pela presença do que me conta nisso, Olha que imagem mais linda ainda, quem olha lá por fundo, vê lá na Rua da Baixinha, Comparado de ciclistas! Obrigado, muito demais, forte abraço ao nosso amigo Nil, nosso amigo Nil, toda a equipe, Cortei ao portão do vôlei, justamente, com a Ana Silva, até aliás, com a construção, Alô, Fernando Livardo! Barreiro, Barreiro, Barreiro! Está bonito, que se viva o Cláudio, está bonito! Olha, atenção aí, galerinha, que não faz parte da organização, quero todo mundo aqui atrás do trio, Para ficar bonito, vocês que estão aí participando do quinto encontro, ciclo turismo, Atenção, galerinha, todo mundo aqui atrás do trio, na frente só a organização, Olha o Dessa Silva Neve, chegue para cá, pessoal, na plaça! Meu amigo, é muita emoção pra só um dia, é muita emoção no clipe pra só um dia desse grande evento, Mais uma vez, abraçar a turma da polícia militar, dando, vou dar um pequeno carinho, Do amor e com segurança, discutiu com a gente, mas o escorte, Espanhar, o perfeito do clipe é soado, e verão que é só isso no clipe, E aí, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL